Música TV e Notícias, oferecimento Concreto Apolo e Motway Desde o mês passado, a juíza Leide Jane Chiesa, que também é diretora da 2ª Vara de Itaperuna proibiu o estacionamento de carros e de advogados lá na vara Eu vou conversar agora com o advogado Dr. Reinaldo Azevedo Reinaldo Essa decisão partiu mesmo a Dra. Leide Jane, qual a sua posição a respeito disso? Está de acordo? Na verdade a Dra. Leide Jane é a juíza titular da 2ª Vara e é diretora do Fórum e diretora do NURC que é a central dos fóruns da região A Dra. Leide Jane há algum tempo, alegando que os funcionários tinham carros cadastrados e que não haveriam mais vagas para os advogados ela proibiu a entrada de carros de advogados para o estacionamento Porém, o que ocorre todos os dias, em qualquer horário, é que as vagas que eram destinadas aos advogados continuam ociosas, elas estão livres elas não foram preenchidas pelos funcionários Então, torna a decisão dela, o argumento dela sem sentido porque continuam ociosas as vagas Se tem as vagas, por que os advogados não podem utilizá-las? Por que deixar os advogados que são dispensáveis à justiça do lado de fora do fórum? É o que eu, representando os advogados me indignei e pelas redes sociais me pronunciei e obtive por eles um apoio a esse respeito E do lado de fora tem vagas suficientes mas não há vagas adequadas para o estacionamento dos veículos Na verdade, do lado de fora ficam os veículos dos usuários normais das pessoas que vão ao fórum, as partes, outros interessados Então, acaba não sobrando vaga para os advogados que o advogado vai ao fórum e permanece lá por pouco tempo ele não fica no fórum o dia todo ele vai, faz a sua audiência, despacha o seu processo e retorna para o escritório Então, é fluxo, é um fluxo E quando você chega, o estacionamento está lotado as pessoas são obrigadas a parar em ruas que não são pavimentadas ou na beirada da BR E a prefeitura ainda não tomou um posicionamento de construir um local adequado para vagas naquele local E qual o número de vagas dentro do fórum? Segundo a doutora Lady Jane, cerca de 130 vagas Ela afirma que tem 130 funcionários cadastrados todos eles com carros Mas a qualquer momento, eu fiz um vídeo numa quarta-feira, às três horas da tarde e eu mostro claramente que tem 30 vagas ociosas dentro do fórum Então, não se justifica Ela pode ter 130 funcionários com carro mas nem todos utilizam o carro para o trabalho Às vezes os maridos levam as funcionárias ou vice-versa e essas vagas permanecem inativas O que é o meu pleito o que eu peço é que sejam destinadas 10 vagas, 15 vagas aos advogados devidamente identificados porque tem pessoas na portaria do fórum para fazer esse controle Que possamos nós termos direito a algumas vagas dentro do fórum até porque esse fórum foi construído a pedido dos advogados pela dificuldade que tínhamos no centro de estacionar Então, hoje, nós estamos do mesmo jeito Proibidos de entrar no fórum que nós pedimos a construção Não acho correto Respeito muito a doutora Ledjane É uma pessoa que eu tenho consideração Tenho respeito como juíza no trabalho dela, nas decisões dela Mas nesse fato, nessa decisão eu discordo Acho que foi arbitrário Acho que podia ter tido uma conversa mais conveniente com os advogados Chegar a um meio termo Alguma coisa que fosse de transição até que a prefeitura fizesse outro estacionamento Providenciasse novas vagas Qualquer coisa Não de forma arbitrária A partir de tal dia os advogados não poderão entrar E vão ter que deixar o carro de qualquer maneira do lado de fora Isso eu não concordo e a grande parte dos meus colegas também não Você disse que são 130 vagas e 130 funcionários Seria uma coincidência, não é? Segundo ela, ela teria mais funcionários cadastrados com carro do que vagas O que pode ser a qualquer dia Eu desafio qualquer pessoa qualquer dia ir até o fórum e lá ela verá pelo menos 10 a 15 vagas ociosas em qualquer horário de qualquer dia a não ser em dia de pautão onde antigamente as pessoas poderiam entrar as partes entravam também não só os advogados e isso enchia os fóruns o estacionamento do fórum hoje não só os funcionários se fossem só funcionários e advogados porque nós carregamos processos processos de grande volume tem advogadas que tem que carregar processos de distância longa todos nós precisamos como os funcionários precisam das vagas dentro do fórum essa que é a reivindicação que seja possibilitado ao advogado estacionar dentro do fórum e ter seu carro guardado com segurança pela equidade não existe Bianca hierarquia entre juízes promotores defensores e advogados o juiz não é melhor mais importante do que um advogado todos estão no mesmo patamar de importância na aplicação da justiça então isso não pode ser criado uma hierarquia você não pode entrar aqui e o funcionário pode eu acho que tem que ser feito de maneira igualitária vagas para todos tem vaga para os funcionários vagas para o Ministério Público para os magistrados e vagas para a OAB o doutor Reinaldo está aqui reivindicando uma decisão assim fazendo esse movimento por questão particular e não está falando em nome da OAB é isso mesmo doutor Reinaldo? é na verdade eu não represento a 11ª subseção eu não faço parte da diretoria eu não tenho autorização do presidente da 11ª subseção para falar em nome da OAB eu falo em nome da classe eu falo em nome dos advogados que comigo compartilham a indignação de ter que parar o carro do lado de fora eu comecei um protesto por assim dizer pelas redes sociais pelo Facebook e fui obtendo apoio de vários colegas de pessoas influentes antigos presidentes da OAB doutor Demetrio doutor Laércio o próprio doutor Luiz Leite desembargador que hoje voltou a advocacia compartilharam e comentaram a respeito da minha indignação e se tornou um movimento mas eu falo em nome da classe eu falo em nome dos advogados mas sem estar aqui representando a 11ª subseção eu quero deixar isso bem claro esse movimento que começou na rede social quantos advogados estão te apoiando? pelas redes sociais eu tenho em média 120 pessoas entre advogados estudantes de direito professores de faculdade até juízes que compartilharam e curtiram apoiaram a indignação junto comigo e no fórum é unânime entre os advogados que essa proibição é um tanto quanto arbitrária Bom, como o doutor Reinaldo disse ele foi a uma quarta-feira lá no fórum e fez um vídeo mostrando que há sim vagas no estacionamento dentro do fórum aqui da Perú nós vamos assistir agora Enquanto nós temos aqui fora cerca de 30 carros como os senhores podem ver nós temos no interior do fórum 30 30 vagas as quais eu tornarei a mostrar para os senhores os carros se amontou os advogados não tem vaga o colega já vai parar aqui numa vaga que é privativa que além de não ter vaga ainda tem privativa vagas privativas e eu vou mostrar de novo para os senhores que nós temos cerca de 30 eu disse 30 vagas no interior do estacionamento aqui está lotado do lado de fora estacionamento lotado e do lado de dentro as pessoas podem perceber que nós temos nós temos vagas dos dois lados são cerca de 30 vagas 30 vagas ociosas completamente ociosas as vagas estão disponíveis não se trata de superlotação por funcionários se trata de arbitrariedade se trata de desrespeito com a classe temos cerca de 30 vagas disponíveis cada lado desse tem 14 do outro lado temos 15 16 17 18 19 20 21 mais as outras que estão do lado de cá teríamos em média 30 vagas ociosas paradas enquanto os advogados indispensáveis à aplicação da justiça sem eles esse fórum pararia estão com seus carros amontoados no meio da poeira sujeito a qualquer dano tem uma carreta descarregando veículos aqui as pessoas passam os ônibus passam sem a menor proteção isso por uma atitude volta a dizer não tenho nada pessoal quanto a diretora do fórum mas a meu ver arbitrária vocês acabaram de assistir um pequeno vídeo feito pelo doutor Reinaldo Azevedo lá no fórum aqui em Itaperuna mostrando que há vagas disponíveis e também fala da sua reivindicação que a decisão da doutora Edjane que foi arbitrária doutor Reinaldo o senhor quer acrescentar mais alguma coisa não eu só quero reafirmar o meu respeito e consideração pela doutora e simplesmente dizer que nesse ato eu discordo dela de maneira contundente eu já conversei com ela por mais de uma vez eu tentei argumentar com ela pessoalmente eu a procurei nós tivemos duas conversas a esse respeito eu pedi a ela que fossem designadas algumas vagas ela se mostrou intransigente ela não quis ponderar chegar a um meio termo ou a um acordo então eu iniciei a campanha porque acredito que hoje não cabe esse tipo de decisão dessa forma tudo tem que ser feito de forma bilateral não pode ser unilateral simplesmente eu não quero mais os advogados dentro do fórum e no estacionamento do fórum e vou proibir tem que ser conversada a classe tem que ser respeitada como eu disse antes o advogado é indispensável na aplicação da justiça sem advogado não tem justiça então se o advogado é indispensável ele tem que ter o direito a entrada dentro do fórum e estacionar seus veículos lá obrigado pela sua participação doutor Reinaldo nós iremos procurar a juiz doutora Lady Jane Chiesa aqui em Itaperuna para saber se a sua decisão será definitiva ou se ela poderá ser flexível também permitir pelo menos o estacionamento dos carros dos advogados aqui em Itaperuna sobre este caso nós viemos aqui no fórum de Itaperuna e nós tivemos a informação da diretoria de que eles não irão se pronunciar por motivo da mobilização estar partindo dos advogados e que se a OAB quiser pode se pronunciar ou se manifestar através de ofício eu vou conversar agora com o advogado que está aqui doutor Elan Rodrigues doutor Elan o senhor também está apoiando essa mobilização dos carros que não estão podendo serem estacionados aqui dentro do fórum né na minha posição eu apoio a OAB qualquer posição que a OAB tomar eu estarei junto com a OAB agora particularmente eu como um dos advogados mais antigos de Itaperuna senti que foi uma medida muito drástica porque na realidade nós temos o direito de exercer o nosso exercício da profissão por que isso? porque se na justiça depende do advogado depende do promotor e do juiz eu acredito que o poder judiciário poderia liberar as vagas do interior do fórum para que nós advogados pudéssemos usá-las de acordo com a lei manda não sei o motivo pelo qual foi proibido mas entendo que o advogado é necessário para a justiça se o advogado é necessário para a justiça nós temos também que cumprir o horário e esse horário pode até não ser cumprido por quê? porque não temos locais aqui ou local para poder estacionar o nosso carro e principalmente aqueles advogados que tem prioridade pelo estatuto da OAB e prioridade pela lei do idoso acontece que o estacionamento está completo e só com os carros dos funcionários então eu acho que não sobra espaço no caso para os advogados entendeu? talvez o estacionamento seja pequeno não sei tá? a senhora fica com o carro o dia inteiro aqui dentro? o dia inteiro o dia inteiro de nove entra o nove fica a manhã inteira sai para almoçar volto às vezes eu chego onde eu coloco o carro já não tem mais vaga tem que correr lá para baixo às vezes tem que correr lá para o outro lado entendeu? quando tinha advogado tinha que ficar rodando às vezes no estacionamento atrás de vaga aí não tinha vaga para serventuário eu colocava na vaga de advogado então hoje é a prioridade de vocês? é várias vezes eu coloquei meu carro na vaga de advogado porque chegava e não tinha vaga depois do almoço geralmente na parte da manhã geralmente tem vaga porque audiência tudo ocorre mais na parte da tarde como vocês podem ver são vários carros que estão aqui do lado de fora do fórum os carros que estão lá dentro segundo o advogado doutor Reinaldo Azevedo são cerca de 130 carros cadastrados para estacionarem lá dentro e muitas vagas estão desocupadas Bianca Marques para o TVI Notícias TVI Notícias oferecimento Concreto Apolo e Moto EI